A edição 2021 do Paraná Junino do Sesc terá como atração principal a quadrilha do Zepolim Amarelo em uma live no dia 5 de junho, além de oficinas, brincadeiras, típicas e cardápio diferenciado nas unidades do Sesc no Paraná. Em Pato Branco, esta é a primeira vez que a unidade participará da programação, que neste ano adquire o formato híbrido por causa da pandemia. Quem chegar por aqui na unidade do Sesc este ano vai poder fazer um clique ao melhor estilo junino. Mas lembrando que neste ano, para sair bonito na fotografia, tem que fazer o seu clique de máscara. Como nós não temos expectativas nesse momento, por conta da pandemia, para eventos presenciais, a gente sabe que é um momento especial, delicado. Então a gente quis trazer de qualquer forma um pedacinho do que seria o Paraná Junino para a nossa unidade da alegria que as festas juninas nos trazem. Serão oficinas, brincadeiras tradicionais, degustação de iguarias típicas, contação de histórias e atividades voltadas às tradições de junho. Hoje à tarde nós teremos uma oficina de culinária com a receita do pé de moleque, que é uma receita simples, fácil, mas ela é deliciosa. Então fica o convite, se você quiser participar, você pode entrar em contato com o Sesc pelo WhatsApp 32201750, pedir o link de acesso ou diretamente pelo site www.sescpr.com.br.